E saudade Saudade de um lugar bonito Onde eu vou viver E vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer E saudade Saudade de um lugar bonito Onde eu vou viver E vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer Eu quero é ser transformado Ser arrebatado Pra no céu morar Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar Eu quero é ser transformado Ser arrebatado Pra no céu morar Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar Eu quero ir pra o céu Eu quero ir pra o céu E saudade Saudade de um lugar bonito Onde eu vou viver E vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer Eu chego a chorar de saudade Quando estou lembrando lá do céu de luz Eu ando com muita vontade de abraçar Jesus Eu chego a chorar de saudade Eu chego a chorar de saudade Quando estou lembrando lá do céu de luz Eu ando com muita vontade de abraçar Jesus Eu quero ir pra o céu Eu quero ir pra o céu E saudade Saudade de um lugar bonito Onde eu vou viver E vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer E saudade 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 de um lugar bonito Onde eu vou viver E vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer E saudade Saudade de um lugar bonito Onde eu vou viver A história de Israel No deserto foi cruel Mas sempre ganhava a luta Pois havia lá dos deles O Senhor que é poderoso E não perde uma desculpa Deus ali quando Moisés Chegou onde o mar vermelho Sem ter como prosseguir Deus mandou ele tocar Seu cajado sobre o mar E 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 o mar Quando Deus está na batalha Ele ganha Ele não falha Entra com você no fogo Ele esfria a jornalha Fecha a boca Fecha a boca dos leões Com trezentos de leões Ele vence qualquer guerra Quando Deus está na frente Quebra muros e correntes Menino mata gigante Deus manda seguir avante O inimigo sai correndo Tudo você vai vencendo Porque Deus está contigo Li também que Josué Certo dia batalhava Com desejo de vencer Mas a minha um problema Já estava entardecendo Dentro de escurecer Josué clamou a Deus Deus na hora respondeu Que a vitória então foi sua E então em Gibeon E no vale de Ascalon Deus para o sol e a lua Quando Deus está na batalha Ele ganha Ele não falha Entra com você no fogo Ele esfria a jornalha Fecha a boca dos leões Com trezentos de leões Ele vence qualquer guerra Quando Deus está na frente Quebra muros e correntes Menino mata gigante Deus manda seguir avante O inimigo sai correndo Tudo você vai vencendo Porque Deus está contigo O o e o oHS A maldito deicina Quebra muras e correntes Eio Ele tem um power Todo mundo Eio Elias, homem forte, servo do Deus vivo Mandou-se a juntar-se os homens de Ibaal Pra fazer dois altares, vem quem manda fogo Pois ele sabia que Deus é real Ele só queria mostrar pra Israel E igual ao Deus do céu, outro Deus não há Fizeram um altar e começaram então Os quatrocentos servos de Ibaal clamavam E os servos de Ibaal clamavam, se cortavam E a coisa ia ficando cada vez pior Falava-se Elias, que também mais alto Quem sabe se talvez Ibaal já viajou Elias com risada só zombava deles Cadê o Deus, Ibaal, que fogo não Mandou, mas daqui a pouco é a minha vez Vou mostrar pra vocês que Deus é meu Senhor Já era meio-dia, só mês de Ibaal Clamava por seu Deus, Ibaal não respondia Já não lava sangue pelas suas veias A coisa tava feia e Elias sobria Então mandou Elias o povo chegar E molhar o alvo pela terceira vez Deus vai mandar fogo e acabar com tudo Ele é poderoso, eu provo pra vocês E começou Elias a clamar assim Ó Deus de Ibaal, Isaque e Israel Manda fogo agora e mostra esse povo Que verdadeiramente eu sirvo ao Deus do céu E o fogo queimou tanto até causou espanto Que a água que estava ao redor no meu Eu leio essa história e dou glória a Deus Pois o Deus de Elias também é meu Deus Também é meu Deus Também é meu Deus Também é meu Deus Eu leio essa história e dou glória a Deus Pois o Deus de Elias também é meu Deus Também é meu Deus Também é meu Deus Eu leio essa história e dou glória a Deus Pois o Deus de Elias também é meu Deus Se em meio à noite A solidão se aproximar E você sentir Que a depressão quer te pegar Passa um convite Pra Jesus Que ele vem te socorrer Se todas as portas Se fecharem pra você E já não tiver Nenhum caminho pra correr Passa um convite Pra Jesus Que ele vem te socorrer Olha para os campos Das estrelas do além Veja que Jesus Cuida de tudo muito bem E saiba que você É importante Mais do que qualquer estrela Olha para a frente E abra agora um sorriso Veja que na frente Te espera um paraíso Cristo é a solução de tudo Pra mudar o seu poder Pra que chorar e pensar em morrer Glória ao Senhor Que ele vem te aperfei Nada no mundo é difícil Pra Deus Ele resolve de vez Os problemas seus Olha para os campos As estrelas do além Veja que Jesus Cuida de tudo muito bem Saiba que você É importante Mais do que qualquer estrela Olha para a frente E abra agora um sorriso Veja que na frente Te espera um paraíso Cristo é a solução de tudo Pra mudar o seu viver Pra que chorar e pensar em morrer Pra que chorar e pensar em morrer E se clame ao Senhor Ele vem te atender Nada no mundo é difícil Pra Deus Ele resolve de vez Os problemas seus Pra que chorar e pensar em morrer E se clame ao Senhor Ele vem te atender Nada no mundo é difícil Nada no mundo é difícil Pra Deus Ele resolve de vez Os problemas seus Os problemas seus Os problemas seus Para cada tipo de doença Tem um médico Cada um tem um método Pra cura acontecer São estudados São formados Dedicados E trabalham com cuidado Para tudo resolver Na faculdade Cada um tem sua área Sua especialidade Seu diploma de doutor Mas eu conheço Um especialista em tudo Pois na escola de médicos Ele é o professor Quando ele cura Todo mundo Bate e vira Com o toque Ele tira A doença onde for É adorado Pelos crentes É louvado Pois além de ser bom médico É nosso salvador Retira a canção Cura coxa todo dia E faz belas cirurgias Sem deixar nenhum sinal Com precisão Tira o velho coração E põe um coração novo E tudo fica normal Não tem doença Para me desafiar Não tem pressa Para curar Ele cura Quando quer E se a doença No caso Chega a matar Pode até deixar morrer Que ele faz ressuscitar Quando ele cura Todo mundo Admira Com o toque Ele tira A doença Onde o povo É adorado Pelos crentes É louvado Pois além de ser bom médico É nosso salvador Seu consultório Fica aberto Noite e dia E não tem burocracia Para você se consultar Ele é capaz De consultar No segundo A população Do mundo Isto sem concessionar Enquanto os homens Vivem fazendo pesquisas Para ver se ameniza As doenças Tropicais Ele examina E cura Na mesma hora E a doença Vai embora E não volta Nunca mais Quando ele cura Todo mundo Admira Com o toque Ele tira A doença Onde for É adorado Pelos crentes É louvado Pois além de ser bom médico É nosso salvador Oh, 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 oh Tereza era uma menina linda Que vivia na igreja Cantava belos hinos e louvores Esfussava a tristeza Seus olhos tinham brilhos Reluzentes Refletindo o amor Mas o inimigo um dia Armou um laço E sobre ela jogou Tereza então deixou De olhar pra Deus E começou a olhar o mundo Que a carne E a carne tomou conta Do espírito Em fração De segundos E levantando a voz Da sua mãe Disse Mãe eu vou partir Preciso de dinheiro Eu vou embora Pra minha vida É por ti E as lágrimas de mãe Não conseguiram Convencer seu coração Tereza então Partiu deixando sua igreja Sua fé e seus irmãos Jamais imaginava Que na frente Seu destino Era fatal Pois o inimigo Abriu os braços Para ela Só pra lhe fazer o mal Tereza Pelas altas madrugadas Conheceu um sedutor Que cheio de palavras Me fazia Falsas juras De amor Então de corpo e alma Ao pecado Ela logo se entregou E já não era mais Uma menina Sua vida se acabou Depois de muitos dias De embalo Era hora de voltar Tereza despediu Do seu amor Prometendo retornar Mas ele escreveu Em uma carta Para ela ler Mais tarde E no final da carta Estava escrito Bem-vindo ao mundo Da Aide A dor e desespero Tomou conta Do coração De Tereza Sua beleza Foi embora Como um rio Que deságua Para o mar A luta pela vida Foi tamanha Mas morreu Não teve jeito Ficou no peito A saudade de Tereza Que jamais irá voltar E hoje o que resta São os olhos De uma mãe Que ainda chora Chama a Tereza Com a voz Já bem cansada Pela casa A noite A fora Mas a Tereza Pelo preço Do pecado Que esse mundo Foi embora E ficou claro Que quem abandona Cristo Só encontra o mal Lá fora Só encontra o mal Lá fora Só encontra o mal Lá fora Se alguém viu Por aí Uma ovelha Desgarrada Andando sozinha Por favor Ensine ela a voltar Estou a procurar A sovelha minha Eu estou Com os meus pés feridos De andar Procurando por ela Eu enfrento Qualquer situação Pois no meu coração Ainda existe Um lugar Que é dela Essa ovelha Essa ovelha Da que se afastou Simplesmente deixou Seu lugar vazio Sei que ela Por aí Afora Soluça e chora Tremendo de frio Eu não posso Deixar ela morrer Sem ao menos dizer Que eu a quero Estou aqui Tenho muito carinho E amor Ouça que por favor Volte ovelha Pra mim Se acaso Essa ovelha Estiver Machucada Caída no chão E você A encontrá-la Assim Faça um favor Pra mim Liga-se Pegue ela Nos braços E cuide Você pode Fazer Isso Eu sei Tudo aquilo Que você Gastar Quando eu Te encontrar Mais que o dobro Eu te pagarei Essa ovelha Já é você Irmão Longe da comunhão Do caminho De Deus E Jesus É o fiel Pastor E com seu Grande amor Ainda não Te esqueceu Já é a hora De você Deixar Esse mundo E voltar Para os braços De Cristo Ele tem O perdão Pra te dar E no céu Estará O seu nome Escrito Já é a hora De você Deixar Esse mundo E voltar Para os braços De Cristo Ele tem O perdão Pra te dar E no céu Estará O seu nome Escrito Volta Ovelha Eu trago na mente O tempo de infância Período criança Que eu já passei Na minha memória Lembrança não falha Do rancho de palha Que eu já morei Do cantatriz sonho De Ujuriti Cansei de ouvir Ao me entardecer Do fogão de lenha Que o frio aquecia E mamãe fazia O pão pra comer A dificuldade Na vida da gente Era tão presente Todo mundo via E mesmo em meio A dificuldade A felicidade A gente sentia Dinheiro e riqueza Passavam distante Mas nosso semblante Emite a luz Papai repetia Uma frase constante Que o mais importante Era ter Jesus A estrada de chão Cheia de poeira A velha porteira Que a gente passava O rio pequeno Lá perto corria Quase todo dia Eu nele pescava A roça de milho E o bom milho verde Pra matar a sede Um pote havia Um violão simples E muito pequeno Que em meio ao sereno Nos dava alegria De roupa sem flore A chinelo no dedo Todo dia cedo Pra escola eu ia E pelo caminho Eu sonhava bastante Que gente importante Um dia eu seria Lutei incessante Por meus ideais Batalhei demais Alcancei vitória E hoje ofereço Todo o meu trabalho Para quem merece A honra E a glória Eu sonhava Eu sonhava O que eu tenho pra você É muito mais que você imagina Comigo está guardado aqui em cima Eu vou te entregar Quando você aqui chega As riquezas desse mundo Não podem comparar Com meu tesouro É muito mais que a prata e o ouro Você vai desfrutar Quando você aqui chega Faço tudo por você Porque te amo Creia, filho, sou fiel Jamais te engano Passa o tempo que passar Eu jamais vou te deixar Ao meu lado, filho, você vem morar Ainda que o oceano venha se secar E o globo terrestre venha se avalar O sol em seu fulgor vem escurecer Filho meu, eu jamais deixarei de você Se faltar alimento, filho, eu sou o pão Sou a luz que clareia na escuridão O seu nome eu sei, filho, eu já te guardei Dentro do meu coração Com você eu assinei O compromisso De abençoar você Eu não desisto 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 Faço tudo por você Da que o oceano venha se secar E o globo terrestre venha se avalar O sol em seu fulgor vem escurecer Filho meu, eu jamais deixarei de você Se faltar alimento, filho, eu sou o pão Sou a luz que clareia na escuridão O seu nome eu sei, filho, eu já te guardei Dentro do meu coração Com você eu assinei O compromisso De abençoar você Eu não desisto Com você eu assinei O compromisso De abençoar você Eu não desisto Eu não desisto Tenho visto uma tristeza em seu olhar Já não tens mais alegria pra cantar E já pensas que acabou Toda razão De voltar a ser feliz o coração Você diz que vê seu mundo desabando Você diz que vê as forças se acabando Você vê o que é mal E só reclama E não sabe ver Jesus Que te ama Se você olhar de lado Se você olhar de lado vai notar Sua presença sem falência Ele é o amigo mais preciso Se você olhar de lado vai notar Mais contente Mais contente Pois na frente Te espera um paraíso Um paraíso Um paraíso Que espera por você Que espera por você Um paraíso Um paraíso Que espera por você Um paraíso Um paraíso Se você olhar de lado vai notar Sua presença sem falência Sua presença sem falência Ele é o amigo mais preciso Ele é o amigo mais preciso Se você olhar pra frente vai caminhar mais contente Pois na frente Te espera um paraíso Um paraíso Um paraíso Espera por você Espera por você Um paraíso Um paraíso Espera por você Espera por você Um paraíso Um paraíso Um paraíso Um paraíso Espera por você Espera por você Um paraíso Um paraíso Espera por você Espera por você Um paraíso Um paraíso Um belo paraíso Um belo paraíso Um belo paraíso